Informação agora sobre educação. Manifestação por reajuste salarial de 33,24% tem adesão de mais de 40% dos professores de Piracicaba. Levantamento realizado pela subsede em Piracicaba da APUSP mostra que mais de 40% dos professores de escola estaduais na base da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba paralisaram as atividades nesta quarta-feira, dia 16 de março no dia estadual de luta por reajuste salarial de 33,24%. Caravana formada por professores, pais de alunos, alunos e de representantes da AFUSE e do Udemo reunindo mais de 60 participantes foi a São Paulo participar da manifestação unificada da educação e do funcionalismo estadual que acontece no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista a partir das 17 horas desta quarta-feira, dia 16 de março. Evento que reunirá profissionais da educação de todas as regiões do Estado de São Paulo. De acordo com o levantamento da subsede da APUSP, ainda a adesão variou bastante, mas em pelo menos três escolas, 100% dos professores aderiram ao dia de luta, suspendendo as aulas na rede estadual de ensino. Para a presidenta da APUSP, a deputada estadual professora Bebel, somente a pressão poderá fazer com que o governo atenda às reivindicações da categoria. De acordo com a deputada Bebel, a luta neste momento é pela retirada do PLC 3 barra 2022, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, assim como pelo fim do confisco salarial de aposentados e pensionistas, pela implementação verdadeira e correta da jornada do piso, pelo direito à alimentação nas escolas, ampliação do número do FUESP e para o aumento do valor do auxílio alimentação.